Música Bom dia boa tarde boa noite bem na hora que vocês me estejam a ouvir Espero que esteja tudo bem com vocês Estou assim um bocadinho doente, sei que não tenho transito vídeos mas Vamos fazer um hoje Não tenho visto nada, não tenho ido ao canal Mas assim que possa Vou ver vocês todos Agora Vamos cá Derby do Minho, Braga Guimarães Este é o Derby do Minho Está bem É o Derby do Minho É o Derby do Minho É o Derby do Minho Entrar, só vai ter um avançado Aqui, acho que não está mais ninguém De nada É o Matheus É o A É o Matheus É o É o É o É! Claro! Aqui! Chastik, Wilson Um kebam! Vocês não conseguem ganhar alguém Maranhense. Não é fácil. Não é fácil. Não se esqueçam de deixar um like. Ajuda muito o canal. Ora vamos que vamos. Oh, isso é definitivo. Ele tem que ser listado por isso. Bem, Klein! Super! Bele jogada. Deve chegar. 1-0. Pode ir a vir. Para o Braga, neste caso. Vai defender. Vai defender. Gol! Já vi, gol! Um parado. Um parado já vi. E já vamos. Um dos. Um dos. Veja aí. de alívio Boas mãos! Boas mãos! Ah! Era linda! Era linda! Ah! Ah! Tira a maldita! Ah! Olha o que é que chegaste! Ah! Referee! Isso parece que é o f*** para mim! Por opinião. Ah, por aí não tem! Ah! Como você sabe? Ah! Olha lá que vamos! Ah! Nada lá! Estou tão rápido que esquece a bola! Não se esqueça de deixar um like sobre se inscrever o canal! E visitar aí os nossos canais parceiros! São muito fixos eles! Eu particularmente gosto muito do canal do Alvaro Gamer! Gostas das gameplay dele! Faz um excelentes gameplays! Que os visitem! Mas tem outros que vocês também são capazes de gostar! Se houver! Na descrição do vídeo! É um... Ah! Epa! Pressão! Pressão! Pressão do Guimarães Pressão do Derby! Até para um derby! Ah! Aaaaaaah! A ai 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 ai! Ai Alar está contigo. Tem que mandar-se para o meu posto. Tem que mandar-se para o meu posto. Já vi. Está aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ia ser o terceiro. Se você disse que essa desafio estava um pouco sobre a cima. Ia ser o Artrick. Eu ia andar para o clube do Artrick. Eu ia andar para o clube do Artrick. Não está fácil. Aí está ele. Aí está Artrick. E A B. Artrick. Tanto procurou o cachorro. Mais 3 golos. Depois de 5, agora mais 3. Imparável. Imparável de A B. É. Quade cedo. É. Apanha a BC. Para dormir. Mais uma vitória só. Aí está, a vencermos o derby do Norte A vencermos o derby do Norte, 3-0 A nada, que vamos que vamos, a festa O derby do Norte é sempre uma festa Aí está a Braga em primeiro lugar 34, 33, 31 Benfica Sporting mesmo atrás Um campeonato, um campeonato daquelas transferências Vamos lá, vamos sair Save 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 Mateus 150 750 Aceita Opa Vem mesmo a calhar Opa, um milhão Vem mesmo a calhar pessoal Vem mesmo a calhar Vem mesmo a calhar Marfona Aí está Aí está Vamos tirar aqui um Veja Isto No médio Está complicado, olha o que é isto, só reserva hoje Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado Mais uma vitória aqui do Braga 3-0, continuamos na liderança da primeira liga portuguesa Já sabem, deixei aquele joinha Obrigado por tudo, peço desculpa por não trazer muitos vídeos mas Faço o que posso Abraços, fui Tchau 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 Tchau